Vem ver a bandida! É ruim, bicho, cara, não acha o avô de frente? Nos braços de uma morena, só se morra um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Um avião aceso, guarda-roupa, escancarado, vestidinho, amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da sala, um rádio velho Cheiro de amor e de perfume pelo ar Lua e sereira Um sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, pela minha vela cela Ao lado do meu velho, a forte caçador Que tentação Minha morena me beijando freio à beira A lua malandrinha pela brechinha da teia Autografando meus cenários de amor Vai, velho! Pensa a ver aqui que eu fiz Quando era nova, tinha sapo mais que aguentasse Não tinha tão que aguentasse a velha Vai, velho! Vai, velho! Os braços de uma morena quase morro Um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Um avião aceso, espada, roupa escancarado Vestidinho, amassado debaixo de um batom Copo de cerveja e um abrigado pelo amor Que Deus abençoe Uma caixinha No canto e um das caras, um rádio velho e um volume Cheiro de amor Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! No ar espira O meu sapato pisando o sapato dela Vai até o chão, vem a mocha que é quente Vai! Ao lado do meu velho aponte caçador Que tentação Minha morena me beijando feita velha A lua é uma... Mariana, vem a dançar comigo cheio Eu sou feita, casada, casada Tá solteira, solteira Então vamos lá, vamos dançar Uma estreia, morena O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira dela Minha velha cela Dá, dança com a velha Faz que tu aguenta a velha, vem Vem se tu aguenta a velha, vai! Que tentação Minha morena me beijando feita velha A lua malandrinha pela vestinha da telha Fotografando meus cenários de amor Fala do carrão, meu amigo Eita, velha da festa! Vamos fazer um guanabara agora, velho O guanabara se acertar o chão Casca de bala, vamos fazer a velha Vamos botar a velha pra dançar agora, meu filho Agora tu dança, velho Agora tu dança, filho Aê! Vai, velha, vai! Chega, velha!